Olá minha gente, já vem junto o compadre, nós vamos orar já sobre a grande ressurreição do Senhor, essa é a boa notícia, e a maior notícia de todas, Jesus verdadeiramente está vivo no meio de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Juntos, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Senhor, Senhor, pela força da Tua ressurreição, eu proclamo Senhor, diante do Teu trono de graça, junto com a Tua Mãe, eu proclamo Senhor, na força da Tua ressurreição, a vitória, a vitória sobre o mundo inteiro Senhor, tenha misericórdia de nós, Jesus Nazaré, tenha misericórdia do mundo Senhor, olhai Senhor benigno, nesta hora, pela Sua ressurreição por aqueles que mais sofrem neste momento Senhor, pelas famílias enlutadas, pelas famílias que estão vivendo hoje a conturbação desta pandemia, das outras doenças, ó Maria, minha Mãe, eu suplico diante do trono do Teu Filho, venha junto conosco Mãe, para que a celebração da ressurreição do Teu Filho, seja cheia da graça nesta hora, na minha vida, na vida dos meus, na vida do mundo inteiro, sim Maria, que o Teu Filho possa nos dar o grande presente, depois da grande ressurreição, do fim desta pandemia, do fim de todos os terrores, que vem deixando o povo tão cansado Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Obrigado Jesus, obrigado minha Mãe, eu creio, e nós proclamamos a Tua ressurreição, Senhor. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que Tu me ofereces, bebe Tu mesmo os Teus venenos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Mãe, dai-me a sua bênção, Mãe. Amém, Mãe. Que seja tudo pra honra e glória do nosso Deus. Ô, minha gente bonita! Eu quero a sua participação agora no nosso programa, o padre vai ler aqui, ó, suas intenções, pra gente poder, nesse curtinho tempo, rezarmos juntos, ó, 0 operadora 11 95 045 13 70, digita, põe aqui, o padre vai ler, ok? Fechou? Quem sabe dá pra gente ainda falar hoje, ó, 0 operadora 11 4200 80 80. Podemos hoje, talvez, rezarmos aqui ao vivo, né? Tenta aí, conversa com o padre. Participe também do nosso facebook.com.br, Rede Vida. Participe, deixa aqui as suas notícias, a sua informação, tá valendo, tá ok? É... Ressuscitou, ressuscitou. Por quê, padre? Ele vive, é? Para sempre. Ô, meu pai! Vamos ver aqui, ó, nosso povo maravilhoso. Vamos ver se o padre consegue conversar aqui com alguém. Boa tarde, padre Marcos. Peço a Jesus e a Mãe Maria para nos proteger dessa pandemia no mundo inteiro. E os que trabalham na área da saúde, claro, é a Maria Auxiliadora Bertolani, que ela é da Bahia, Canavieiras. Olha aí, Maria Auxiliadora, um beijo no teu coração. Claro, querida, estamos todos orando e eu proclamo assim, em nome de Jesus, tá? Não sabemos quando é que tudo isso vai acabar, mas eu tenho certeza de uma coisa, amados, a vitória do Senhor, ela é certeira sobre tudo isso, amém? Aguenta firme, estamos juntos. Aí, deixa o padre ver aqui, ó, mais intenção. Padre, peço a bênção e oração pela minha família, pela Franciele e José Ricardo, Manoel e Sebastião e pela pequena Gabriele e o meu esposo Cláudio. Por nossa saúde e a paz e que Deus nos livre de todo mal financeiramente, é, financeiramente. Que Deus tem misericórdia do mundo inteiro. E tem, viu? Obrigado pela sua participação, querida. É, eu tava falando agora mesmo, sabe, gente? Falo como um sacerdote, eu não falo com todo respeito como leigo, não. É, esse tempo é um tempo muito importante que nós estejamos vivendo isso, na questão espiritual, ok? Mas nós estamos orando para que o Senhor venha em nosso socorro. Padre, a sua Cláudia, nesse dia eu peço oração para que tudo, para que toda essa doença acabe logo. Cláudia, e que esse coronavírus acabe. Amém, Cláudia? Tamo juntos aí, em oração, junto com você. Mais um, mais um, vamos ver aqui. Mais um aqui para o padre. Aqui, ó. Boa tarde, padre Marcos, sua bênção. Padre, me chamo Fábio, moro em Assis, São Paulo, peço oração para minha família, para mim, porque estou desempregado. É, muita gente está desempregada, muita gente está sentindo agora, fortemente, esse momento que nós estamos passando aqui, ok? Gente, olha só, antes do padre dar os horários da missa, faz o sinal da cruz junto com o padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou me ajoelhar, eu convido você também, se você puder. Segurando agora pela fé nas mãos de Nossa Senhora, vamos entregar agora toda essa ansiedade que nós estamos passando, por causa desses momentos tão diferentes. Junto com a mãe, para você receber agora, na ressurreição do Filho, a graça e a paz de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, pelo poder da sua ressurreição, eu creio, Senhor, que tudo está sobre o teu olhar. E que todas as famílias, Senhor, estão sendo sustentadas agora pela tua grandeza. Tu que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Olha, deixa eu ver aqui, dá tempo ainda falar o horário das missas? É, então daqui a pouquinho o padre fala das missas, os horários para você poder participar nesse tempo da Páscoa maravilhoso, tá? Aqui na Rede Vida de televisão, nós temos missas diariamente, é. E você que agora está aí junto com o padre, né? Nós padres ainda temos assim a possibilidade de nós celebrarmos a missa sozinho. Mas e você? Como é que faz? Então olha só, nós temos horários aqui muito importantes na Rede Vida, que você pode acompanhar as santas missas. todos os dias, de segunda a sexta, ó. De segunda a sexta, 1h55 da madrugada. É, você que não consegue dormir, você pode participar da missa, 1h55. 6h55 da manhã, logo cedinho. 9h da manhã, às 15h já à tarde. Às 19h e às 23h30, minha gente. Isso de segunda a sexta. No sábado, olha aí, quatro horários de missa, hein? 6h55 da manhã, 9h da manhã, 15h e às 17h30. E no domingão, hein? Tem pra ninguém. 8h da manhã, 11h da manhã e 17h30. Gente, é muito importante lembrar que nós precisamos fazer a nossa parte. Ficar em casa, ser obedientes nesse tempo que realmente o mundo precisa que a gente agora recupere a obediência que nós perdemos, hein? É, ficar com a família, reaprender agora a viver com a família um pouco mais, a rezarmos mais, tá bom? Gente bonita, vamos aqui. O padre vai rezar aqui um pouquinho com você também. Olhando um pouquinho agora as intenções. Vamos ver aqui, ó. Olá, padre Marcos. Padre, peço oração pela minha mãe, Dorimar, pela saúde dela. E também pelos meus irmãos Rony e Nildo. E minhas cunhadas, Soraya, Carla, meu sobrinho Leander Rego dos Santos. Conversão e libertação pra minha prima Gislene Feira. Enfim, quem é que tá falando mesmo? É a minha mãe. Tá, ela não colocou aqui, mas deixa o padre ver aqui. Deixa eu ver se tem o nominho dela aqui. Ah, eu, mamãe, estamos mandando um beijo pro senhor Sônia, lá do Rio de Janeiro. Sônia, tamo juntos, né minha linda, não tem pra ninguém. Rio de Janeiro continua lindo. E olha só, claro que sim, nós temos que orar sempre pela libertação. Libertação, a ressurreição de Cristo, ela nada mais é do que um Espírito Santo enviado pra que nós possamos também vencer todas as coisas, pelo poder da fé. Certo, Sônia? Tamo juntos, Sônia, não tem pra ninguém, minha linda. Proclama pra sua família e pro mundo inteiro a alegria da ressurreição. Pela força do Espírito Santo do Senhor ressuscitado. Que o Senhor Deus toque a sua casa nesta hora, toque você, os seus familiares, e que caia a pandemia do medo, e que você possa proclamar Jesus Cristo como o Senhor da tua casa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco pela intercessão da Virgem Mãe Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso na tua vida e nos teus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e o Senhor sempre esteja convosco. Aleluia, aleluia. Tamo juntos. Fala povo de Deus. Vamos fazer aquele rock de amor pra Deus agora. Oh!